Bem-vindos ao Valiant Lady, o novíssimo navio da Virgin Cruises. Vocês devem ter assistido nos dois canais, no Nômade Viajante e no Cruzeiros e Destinos, que nós estamos a bordo do novíssimo navio, da novíssima empresa Virgin Voyages. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa cabine. Estamos numa cabine interna, ou seja, não tem varanda, não tem janela, uma cabine pequena, uma cabine econômica. E vou mostrar para vocês cada detalhe da nossa cabine. Estamos na 10.372, o que significa que nós estamos no deck número 10, na parte mais à frente do navio. Ou seja, a gente pega um pouco de vibração aqui, quando o navio está atracando, partindo do porto e tal. Um pouquinho, mas não incomoda a gente não. Só estou comentando porque algumas pessoas são mais sensíveis. Olha só como a gente abre. A gente no check-in, já mostrei para vocês, a gente recebe essa pulseirinha aqui, e ela vem para você pagar coisas e abrir porta, bem legal. Então, sejam bem-vindos à nossa cabine. Primeira coisa que vocês devem notar é que a cabine é maior do que a maioria das cabines internas. Se você já viajou de cruzeiro ou já assistiu um outro vídeo nosso aqui, você sabe que cabine interna geralmente são as mais baratas, as mais apertadinhas. Mas essa não, essa tem um espaço muito legal. Olha só a televisão grande, uma cama queen size, aquela bem grandona. E vou mostrar alguns detalhes interessantes aqui. Primeiro, eles têm esse centrinho assim, que bacana, que você pode mover, colocar em algum lugar. No caso, está o meu computador nesse momento aqui. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é isso. Isso aqui, daqui a pouco eu explico para vocês. A cabine ainda tem várias luzes e tem diferentes ambientes. Que acordo com o seu feeling daquela noite, você pode escolher aqui pelo tablet. Pois é, tem um tablet onde você pode mudar a iluminação, assistir televisão. Então, por exemplo, vamos testar aqui, eu vou colocar para a noite. Eu clico aqui, tudo escuro agora. Vamos colocar para o dia de novo. Aí volta aqui. Você pode vir também no controle e aumentar a intensidade da luz. Eu aumento aqui e aí o quarto fica mais iluminado. Então, isso, todos os quartos têm um tablet como esse. E você pode levar para a cama e deixar do seu lado, quando você dormir à noite para acordar e tudo mais. Outra coisa legal que o tablet faz é a televisão. Vamos ligar aqui, ó. Pum. Eu clico aqui e... Voilá! A televisão começou a funcionar ali. E você vê entretenimento aqui para assistir. Por exemplo, tem canal de notícias. Tem poucos canais abertos, tá, pessoal? Tem só BBC, MS, BNBC, Fox, Sport. E tem dois canais da Virgem aqui, que são canais para eventos especiais. Que nem sempre tem coisa passando. Às vezes, eu vejo que passa algum futebol aqui. E, às vezes, nesse aqui tem uma câmera que fica ou na parte da frente ou na parte de trás do navio. Nesse momento, está mostrando na parte de trás. Quando a gente chega em Porto de manhã, é legal porque a gente pode clicar aqui e ver como que está o tempo. Se o dia está de sol. E a gente consegue ver por esse canal aqui. Mas, no momento, está mostrando a parte de trás e está de noite já. Então, não tem nada para a gente ver. Outra coisa legal que tem também aqui, muitos filmes, muitas... Não tem muito canal aberto, mas tem filmes, por exemplo, que você pode assistir alguns filmes novos aqui. E tem alguns filmes mais antigos. Eu clico aqui. Você tem por categoria, filmes de ação e tudo mais. E tem alguns filmes bem antigos, na verdade, dos anos 70 e 80. E tem alguns filmes mais recentes. Você também controla pelo aplicativo. Você aperta aqui, controla o volume. Então, não tem controle de televisão, tá? Você controla o volume, pula, volta, tudo certinho por aqui. E tudo ali em HD ou em 4K. Não sei. Se é que alguém vai ficar assistindo filme durante o seu cruzeiro, né? Eu acho pouco provável. A gente adora filme. Mas, definitivamente, não vamos ficar assistindo durante o cruzeiro, né? Essa é uma atração muito bacana. A gente nunca teve num quarto com um controle como esse. Adoramos a ideia e todos eles estão disponíveis. Uma funcionalidade muito bacana aqui do tablet, também, que eu não posso deixar de mostrar, é o moods, que é tipo o feeling, né? Como que tá o seu temperamento hoje, digamos assim. Então, tem vários setups aqui das luzes. Olha só. Vamos escolher esse aqui? Get it on! Aí você vê que... Olha só. Fica roxinho. E aí você pode vir outros aqui. Vamos tentar o photoshoot. Esse aqui já fica uma outra cor. O que é isso aqui? Zen. Caso você queira descansar. Olha só. Azul. Pois é. Então, tem vários setups pra você já ir se preparando pro seu dia ou pra sua noite, né? Tem uma mesa legal aqui também. Essa mesa é um pouco maior do que a gente notou de outras cabines, de outras cabines internas, né? Não tem uma cadeira. Tem esse puff aqui, mas que dá pra editar vídeo aqui pra vocês. E tem alguns espaços pra guardar. Isso que a gente gostou. Tem muito espaço pra guardar suas coisas. Então, tem também a iluminação e muitas tomadas. É um navio novíssimo, um navio moderno. E eles sabem que hoje em dia todo mundo tem smartphone, todo mundo tem muitos eletrônicos. Então, eles colocaram vários USB, várias tomadas. Tem aqui. Tem dos dois lados da cama. Tem tudo quanto é lugar. Tem também aqui, eles colocam água. A água tá inclusa no cruzeiro. Aqui, esse cruzeiro é um cruzeiro tudo incluso. Que eu estou explicando pra vocês nos outros vídeos. E eles já colocam a água aqui. Olha só que bonito isso aqui. Mas aí tem que comprar. Aqui tem também a geladeira. Um mini bar, quer dizer. Então, a gente só coloca água aqui. Não estamos comprando nada de bebida e tal. Aqui, eles não têm pacote de bebida. Eles têm um crédito que você vai usando pra gastar com bebidas. Então, eu vou explicar mais isso nos outros vídeos. Como é que funciona essa questão aqui de bebidas, comidas, o que tá incluso, pacotes e tal. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me falem que eu posso gravar um vídeo completinho pro canal Cruzeiros e Destinos. A gente tem alguns ganchos aqui pra pendurar coisas, pessoal. Mas a gente trouxe também os ímãs. Tá vendo? Esses ganchos aqui, ó. Na verdade, são nossos, ó. Essa aqui, a Eric, que tem esses ganchos, que ela leva pra todo lugar que a gente vai, ó. E aí, pendura as coisas. Então, fica a dica. As paredes dos cruzeiros, elas são magnéticas. E se você tiver ímãs, ganchos com ímãs, você ganha mais espaço pra pendurar muito mais coisas. Olha aqui do lado também. Isso aqui, ó. Isso aqui é nosso, por exemplo. Aí você coloca e você ganha mais espaço pra colocar. E aí você tem também esses papéis aqui, que são tipo a programação. Todo cruzeiro tem o seu, a sua programação diária, né? Aqui é no aplicativo. Porém, eles imprimem também. Eles não distribuem, mas está disponível na área da recepção. Você pode passar lá e pegar. Tem tudo que tá acontecendo no navio, durante o dia e a noite. Sobre questão de como participar dos entretenimentos, como reservar as atividades, eu vou explicar no outro vídeo. Porque já é bem diferente. A forma como funciona aqui é diferente de outros navios. Então, eu vou ter que explicar isso no vídeo separado. Mas, pra quem gosta do papel ainda, tá aqui. Uma coisa que ficou meio estranha nessa cabina é porque o planejamento original era que essa cama, ela deveria ser modular. Metade dela deveria abrir, ou seja, ela viria pra cá durante o dia. Isso aqui viraria um sofá. Porém, eles deixaram de fazer isso. Aparentemente, não tava dando muito certo. Acho que era muito trabalho pro pessoal, pra preparar os lençóis, trocar os lençóis de casal. Aí tem que abrir e tal, colocar de volta. Por alguma razão, eles pararam de fazer isso. Então, ficou isso aqui. Então, isso aqui era porque o colchão, ele deveria ficar aberto aqui e viraria um sofá. Nesse caso, não tem uma poltrona, um sofá. Tem esse puff aqui da mesa, mas não tem uma poltrona. Não tem mais. Porque, originalmente, era pra ser a metade da cama que abriria, né? Então, eu não sei se futuramente eles vão colocar alguma coisa aqui em cima, um estofado, uma almofada e tal. Porque a Virgin, pessoal, é uma empresa nova e eles querem ser muito diferente. Então, eles estão tentando tudo de muito diferente. Nem tudo dá certo. E muita coisa tá dando muito certo. A gente tá adorando aqui em muitos aspectos. Outros, a gente acha meio estranho. Vou fazer um vídeo separado sobre isso, uma avaliação geral da nossa experiência. Mas essa é uma coisa que talvez não deu muito certo. Mostrando pra vocês rapidamente uma coisa legal é que tem muito espaço aqui, ó. Nossa mala aqui, tem muita prateleira, sapatos e tudo. Então, tem muito espaço pra pendurar roupa. E isso é uma cabine mais econômica, como vocês verem, né? Tem prateleira. E não tem, assim, um guarda-roupa grande que fecha, mas você pode puxar a cortina aqui, ó. Aí você mantém a privacidade dos seus objetos pessoais, né? Pra quando eles vierem limpar e tal. E tem também algumas prateleiras aqui e muitas gavetas. E tem também um cofre aqui, tá? As jaquetas de salva-vidas ficam aqui em cima. Tem também um secador de cabelo pras mulheres. Uma coisa muito legal aqui é que tem as luzes aqui. Então, não só pelo controle, pelo tablet. Você pode desligar as luzes por aqui também. E aqui você deixa uma luz acesa do lado de fora da cabine. Se você quer limpeza ou se você não quer ser perturbado. Então, se você colocar esse aqui, por exemplo, você tá disponível pra ser limpo. Esse aqui não perturbe. E aí acende uma luz do lado de fora. E assim o seu camareiro não vai te incomodar. Quanto à temperatura, você pode regular por aqui. Tudo muito moderninho. E o banheiro. O banheiro, eu achei particularmente muito bacana. Vocês sabem que banheiro de cruzeiro, geralmente, ele é pequeno, né? Mas esse aqui, a forma como eles desenharam, ele ficou muito legal. Porque tem bons espaços ali pra colocar muita coisa. Ali embaixo, em cima. Então, tem espaço de sobra pra colocar suas coisas. A pia poderia ser um pouco maior. Mas tá bem, dá pra usar. Tem espaço, ela poderia ser um pouco mais larga. Mas tá tudo bem, dá pra usar. Enfim, a privada normal, toalhas penduradas aqui. E mais ganchos. Isso aqui deixa muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte do chuveiro. Olha só o chuveiro, pessoal. Então, abrindo aqui os braços, ó. Ele tem um espaço bem legal. Tem isso aqui no chuveiro de cima. Isso é muito bacana. Muitos cruzeiros só tem a ducha. Aqui tem a ducha também. Que fica, geralmente, a água vem do lado, né? Mas nesse cruzeiro eles têm também o shower head. Isso é muito bacana. Tem vários shampoos. Todos os três aqui, isso é muito legal. Eles têm aqui o sabão, shampoo e condicionador. Geralmente, nos cruzeiros, você só vê sabão e shampoo, né? O shampoo, barra, condicionador, aqui tem os três. Isso é muito legal. Muito simples de usar, muito legal. Particularmente o banheiro para uma cabine pequena, mais econômica. Na minha opinião, está aprovado. E quanto ao quarto em si? Vocês gostaram? Gostariam de ficar num quarto como esse? Eu acho muito pequeno, muito bagunçado. Então, me digam aí a opinião de vocês. E não percam os próximos vídeos mostrando ao redor do navio, as atrações, os restaurantes. Esse navio é muito diferente e a Virgem realmente veio para quebrar conceitos. Eu vou continuar explicando mais para vocês nos outros vídeos. E sigam também no Instagram para conteúdo em tempo real, stories, fotos e outras dicas ali de momento, conforme a gente vai conhecendo esses incríveis cruzeiros ao redor do mundo. Se gostaram desse aqui, já deixa sua curtida e nos vemos no próximo episódio. Vamos celebrar esse mundão?